O carro de servidora do DF Legal é roubado durante serviço em Samambaia. Quem tem os detalhes é Ariane Bittencourt. Boa noite a você. Bem-vindo ao Cidade. Boa noite, Henrique. É você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Cidade Alerta DF. Pois é, isso aconteceu hoje, viu? Foi um dia de muita agitação, né? Um movimento complicado que aconteceu lá na quadra 508 de Samambaia Sul. Era por volta das nove e meia da manhã, Henrique, quando duas servidoras da DF Legal, elas são inspetoras ali da fiscalização de resíduos sólidos, estavam fazendo o serviço naquela quadra lá de Samambaia e acabaram ali se distraindo, deixando o veículo de uma dessas servidoras, que inclusive é um veículo particular estacionado, bem ao lado do local onde elas estavam. Num dado momento, elas foram abordadas por uma dupla de criminosos que já chegou, então, anunciando o assalto. Primeiro, eles pediram os celulares dessas servidoras e logo depois pediram as chaves do carro, entraram e saíram em disparada. A gente consegue até ver as imagens do momento em que eles fogem com esse veículo caos que se instaurou ali naquela região que estava cheia de moradores, inclusive acompanhando o trabalho das inspetoras e que perceberam todo esse movimento durante esse assalto hoje pela manhã. Ô Ari, nós estamos vendo e revendo a cena aqui, o Clóvis está colocando aqui na nossa tela, não é? Um carrão, né? Um carrão realmente bonito que esses bandidos levaram. Mas a gente percebe uma mulher caindo no chão também, uma correria danada. Alguém se feriu gravemente nisso tudo, Ô Ari? Henrique, essa mulher que caiu no chão, ela não precisou ser atendida pelo corpo de bombeiros. Ela teve ferimentos leves, foi ali acolhida no local e não precisou ser transportada ao hospital. Mas um homem de 62 anos, um morador dessa região, tentou impedir a fuga desse veículo e acabou sendo atropelado pelos criminosos que dirigiam essa caminhonete. Esse homem tinha dores nos ombros e também na região cervical, foi atendido pelo corpo de bombeiros, consciente, orientado, estável, mas precisou ser transportado ao hospital de Itaguatinga, até porque ele é um idoso, tem 62 anos e lá ele ficou sob observação. A gente ainda não tem, inclusive, o estado de saúde atualizado dele, mas a gente sabe que ele precisou ser levado ao hospital porque foi atropelado pela dupla de criminosos. A gente até vê, né Henrique, muita gente ali correndo, meio que atrás do carro, tentando gritar, acenar para alguém que pudesse parar esse veículo e eles, inclusive, apedrejaram esse carro na tentativa de prejudicar a visão e o trajeto, o trânsito desses criminosos, mas não adiantou, eles acabaram fugindo mesmo. Ari, com as servidoras, tudo bem com elas? Além do fato psicológico, evidente, deve estar, assim, muito abalado o lado psicológico. É, fora o transtorno psicológico, né, que aí são outros 500, é um trabalho mais delicado que tem que ser feito, elas não se feriram, passam bem as duas servidoras. E o carro, o carro foi achado já pela polícia ou não? Foi, Henrique. O carro foi achado instantes depois, né, a polícia militar foi acionada logo depois que os criminosos fugiram e esse veículo foi encontrado na quadra 319, lá também de Samambaia Sul. Então, a poucos quilômetros de onde esse crime aconteceu. A polícia, inclusive, entende, né, que os criminosos tenham abandonado esse veículo porque no momento da fuga, um deles deixou cair o próprio celular e a própria carteira com os documentos, inclusive, de identificação dele. Então, a polícia entende que, talvez entendendo que eles cometeram esse ato falho, eles preferiram abandonar esse veículo a poucos quilômetros daí. O carro já está recuperado, inclusive, foi periciado e deve ser devolvido a essa dona, que é justamente uma das servidoras da DF Legal. Bem, então podemos entender, não é, Ari, que um deles já está identificado e a polícia deve apresentá-los aí nas próximas horas. Essa, pelo menos, é a nossa expectativa em cima desse caso, não é, Ari? Exatamente, Henrique. Um deles entregou ali de bandeja para os policiais a própria identificação a partir do momento em que ele perdeu, no local do crime, o celular e os documentos. O outro, até onde a gente sabe, a 32ª Delegacia de Polícia está investigando esse caso, ainda não foi identificado. Mas o primeiro passo já foi dado, né? A polícia, inclusive, está nas ruas neste momento, desde a manhã de hoje, quando esse crime aconteceu, tentando encontrar essa dupla de criminosos e a expectativa é que, nas próximas horas, os dois possam ser presos e apresentados lá mesmo, na 32ª Delegacia de Polícia. E o que diz o DF Legal, após uma situação como essa, vivida por duas servidoras? Eles divulgaram uma nota, né? Disseram que as duas servidoras não vão conceder entrevistas justamente por conta desse baque, né? Aí, mental, que a gente comentou agora há pouco, né? Estão traumatizadas com o que aconteceu quando estavam trabalhando e disseram também o seguinte, olha, a DF Legal, por meio de nota, informa que está dando todo o suporte para essas vítimas do crime e que já está em contato com as Forças de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil e também com o DETRAN, aguardando os próximos trâmites com relação ao veículo e, obviamente, a prisão dos suspeitos. Eles disseram que estão, desde cedo, aí, em contato, prestando aquele suporte, apoio não só as vítimas, né? As duas servidoras, mas também as outras pessoas envolvidas nessa história, especialmente esse idoso de 62 anos e que estão aguardando aí, ansiosamente, a prisão, né? Os próximos procedimentos legais referentes à ação desses dois criminosos, Henrique. Ao vivaço, aqui no Cidade, Ari Bittencourt.